Estou muito brava com você, você disse para minha irmã se danar E não é verdade, ela é muito sonsa e baguaca Retire o que disse já Bom, só se você tirar a roupa Que pervertida, o que você tem na cabeça? Merda Você é uma puta, vamos se esfregar para passar a raiva Por que está fazendo essa cara de idiota? É que enquanto conversávamos fiquei com vontade de fazer xixi e não deu para segurar Eu vou herdar o fora dessa merda, se vira puta Ei, não me deixe aqui sozinha Até o idiota do Xester está rindo de mim, que vergonha Ai, se fudeu Eu vou herdar de mim, que vergonha